Deus, vem me ajudar Pois estou só aqui Eu não sei por onde vou Qual o caminho que vou seguir Por quê? Diga por quê? Já não existe amor Eu não sei por que razão Há tanto óbvio entre mãos Deus, Deus Ensine o caminho Pois Ele sozinho Não sabe onde ir Deus, tudo mudou Olha pra nós E vê Eu não posso viver Nesse mundo Como está Oh, Deus Perdoe Perdoe meu mundo Ele não sabe Que esquecer Que esquecer o amor Oh, Deus Oh, Deus Ensine o caminho Pois Ele sozinho Pois Ele sozinho Não sabe onde ir Eu não sei 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 Eu não sei